No vídeo de hoje vamos trazer informação sobre esta janela de transferência e o Esporte Clube do Bahia. Além disso, vamos trazer também aqui informação, apuração nossa sobre Bruno Pérez e também sobre Flaco Lopes para completar informações a respeito de Tassiano, informação inclusive interessante e claro, a informação a respeito de ingressos para a partida de domingo. E isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente! Fala, Nação Tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje vamos mais um para o Antônio Vara. Mas antes disso, duas coisas rapidamente. A primeira delas, a hashtag Bara30k está perto, gente. Só faltam oito pessoas, estamos com 29.992 pessoas. Se você for assistir depois, provavelmente a gente já vai bater essa meta. Claro, conto com vocês. Se loga no YouTube, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar a assistir 30k. Já vamos passar a finalíssima de domingo com os 30 mil. Claro, a gente conta com vocês e com certeza isso vai acontecer. Muito obrigado! Outra coisa que eu trago para vocês é aquela boa dica a respeito da Centauro, cupom BARA10 para você garantir 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, que está fazendo aniversário inclusive hoje com várias promoções, 42 anos. Parabéns à Centauro. Obrigado inclusive pela parceria. Está aí, gente. A gente tem o Snipe, é o Merckxed, já está no site com desconto bacana, 26% de desconto, mas com o nosso cupom esse desconto melhora mais ainda. E está aqui o valor final. Vai para R$ 494,99, R$ 255,00 de desconto, oito parcelas de meia, R$ 87,00. Se você não perder essa chance, link no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo, claro, informações sobre ingressos para a partida de domingo, partida de amanhã. Está aí, ingressos esgotados. Acabou, pai, ingressos esgotados. Enfim, ingressos esgotados para a final deste domingo no espaço da torcida Tricolor. Agora resta apenas uma parte do setor visitante da Fonte Nova. Chegue e entre cedo. Portões abrirão 13h30. Valeu, nação. Jogaremos juntos. Então está aí. A gente vinha avisando durante a semana. Ia acabar. Então quem garantiu, garantiu. Quem não garantiu, realmente vai poder acompanhar de casa. Torcer do mesmo jeito, claro, e quem estiver lá fazer a festa. E, claro, o Bahia fazer a parte dele respeitando o Jacuipense. Jogo perigoso, mas que o Bahia se imponha e garanta o título. 50º, inclusive, título da sua história em estaduais. Outra informação aqui é a respeito de Tassiana. É uma ponderação interessante. É uma postagem bacana do Bahia que trouxe. Agora sim, vai poder conhecer a Fonte Nova lotada, pulsando. Hashtag Tassi, hashtag BBMP. Bacana trazer isso. E por quê? Porque na época que ele esteve no Bahia, foi rápida a passagem dele. Foi justamente o período de pandemia. E ele esteve aqui sem poder conhecer a nação Tricolor. Agora muda tudo. Chega mais experiente. Volta com um pouco mais de rodagem. Passou pelo futebol na Turquia. Estava atravessando uma fase boa e evoluindo jogo após jogo no Grêmio. E vem para cá em um bom momento. Que assim seja, e claro, com a nação Tricolor. Isso agrega mais ainda no desempenho desse atleta. Que entrega muita intensidade e muita luta em campo. Outra informação que eu trago para vocês agora. Desta feita, é uma apuração que a gente fez, gente. E é a respeito de Bruno Pérez. É um jogador que pertence ao Travizão. Lá da Turquia. Inclusive, ele é lateral direito. É um atleta de 33 anos. Teve várias passagens por aqui. Teve passagens recentes pelo São Paulo, pelo Roma. E hoje está no Travizão. E vamos trazer aqui essa postagem que veio lá da Turquia inicialmente. No dia 30 de março. Está aqui com a tradução. Tendo chegado a um acordo com o Vitor Hugo. O Bahia Clube, no caso. Desistiu da transferência de Bruno Pérez. Essa foi a informação que veio da página 61 Saat. Que é uma mídia jornalística lá da Turquia. Sobre isso, inclusive, Nicola também falou a respeito em sua live. E vamos ver aqui o que foi que ele disse a respeito deste jogador e do eventual interesse do Bahia. Está aqui. Opa, 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 opa. Informação importante para vocês. Vocês perguntaram se o Bahia tem interesse na contratação do Bruno Pérez. Mandei mensagem para o Bernardo, que é empresário do Bruno. E o Bernardo confirmou que houve, sim, a intenção de uma pessoa do Grupo City em contratar o atleta. Mas não conseguimos fazer a rescisão do contrato dele no Travizão Sport. Então, ele... Deixa eu ver até quando é o contrato, porque eu não preciso nem perguntar, né? Tem até junho de 24. Nem para metade do ano é algo irreversível. Então, assim, houve a procura, houve a intenção, mas o Travizão Sport não teve interesse em liberá-lo, tá? Guarda. Aí, gente, informação que o Nicola trouxe no dia de ontem a respeito de Bruno Pérez. Como o dia tem a lateral-direita, o Bahia, sim, de certo modo, tem carência. Mas essas foram as informações que o site da Turquia trouxe, que o Nicola trouxe a partir de uma consulta que ele fez a Bernardo, que é empresário do jogador Bruno Pérez. E agora eu vou trazer a apuração que a gente tinha feito nos últimos dias a respeito desse jogador. Gente, através de uma fonte segura aqui do nosso lado, do nosso país, enfim, do nosso estado, eu apurei essa informação e obtive a informação de forma bastante categórica. Essa fonte é uma fonte bastante segura. Ela me disse com todas as letras, em relação, inclusive, a Bruno Pérez. Nunca nem esteve na lista. Enfim, resta saber quem está falando a verdade e quem não está. Eu, e aí eu vou trazer a minha opinião pessoal. E eu acredito mais nessa fonte que eu estou trazendo, e não para querer aqui, enfim, trazer qualquer tipo de mérito para mim. Não é este o objetivo, mas é porque quando o empresário traz, ainda que eu não esteja imputando isso a este empresário, mais vezes em outras tem empresários que acabam valorizando o seu ativo, o seu atleta. Além disso, o próprio site da Turquia está trazendo, mas nem sempre houve algum tipo de confirmação interna. De repente, às vezes, o próprio empresário fez esse tipo de articulação, buscando se aproveitar do momento que o Bahia articulou com o Vitor Hugo, e isso, de repente, poderia fazer com que Bruno Pérez ressurgisse aí no mercado e despertasse interesse de outros clubes. Tem contrato até o mês 6 de 2024, um atleta de qualidade, um atleta que também custa um relativo valor, e o Bahia, com base em informações que a gente apurou, nunca encontrou aí, ou nunca colocou este jogador em sua lista de contratações. Enfim, de uma forma ou de outra, é um atleta que não vem para o nosso esquadrão de aço. Outra informação que eu trago para vocês é a respeito deste jogador vinculado ao Palmeiras, e que, inclusive, claro, sugiro várias informações, dizendo que ele foi comprado por cerca de 50 milhões, e que, inclusive, na verdade, ele foi comprado por 22,9 milhões pelo Palmeiras. Estamos falando do atacante Flaco Lopes, e é um atacante de apenas 22 anos, sem travante. Em tese, poderia, claro, fazer o perfil que o Bahia busca, ter contrato até 6 de 2027 com o Palmeiras. Não é muito novidade, algumas fontes ou alguns informantes, produtores de conteúdo, sites, enfim, já falaram a respeito, mas vou trazer aqui, claro, também a minha apuração que eu fiz depois que surgiu essa informação, e eu sempre digo isso. Claro, respeitando qualquer tipo de informação, qualquer tipo de trabalho, mas a gente aqui também tem a responsabilidade de, quando a formação surge, a gente buscar apurar para deixar o torcedor informado com base também nas nossas apurações, ainda que, evidentemente, respeitando qualquer outra sobre Flaco Lopes, o que eu posso dizer para vocês, e foi categórico, não procede. Então, a fonte me disse de forma muito clara que não houve qualquer busca, não houve qualquer mínimo indício, ou mínima movimentação do Bahia no mercado para tentar contratar este atleta. De repente, o Red Bull Bragantino tem interesse, ou o próprio Vélez tem interesse, e é o que disse aqui, de certo modo, a apostagem. Red Bull Bragantino, o esporte do Bahia e Vélez tentam a contratação de Flaco Lopes por empréstimo. Palmeiras pede 2 milhões de euros pelo empréstimo, com a opção de compra fixada em 5,5 milhões de euros. O Alve Verde também exige 100% dos vínculos atrelados ao novo clube. Inclusive, é bom que se diga, fontes ligadas à Palmeiras dizem que o Flaco Lopes não aceita qualquer tipo de empréstimo, nem com passe fixado. Só aceitaria vender o jogador. Enfim, trago para vocês, além de Bruno Pérez, também essa informação referente à Flaco Lopes. Não houve qualquer tipo de procura por parte do nosso pós-clui Bahia, e essa informação não procede. Claro, tanto em relação a Flaco Lopes, como também em relação a Bruno Pérez, é a situação de momento. Então, em relação a eles, Bruno Pérez, na verdade, estou juntando os dois. Bruno Pérez nunca constou na lista do Bahia, e Flaco Lopes não houve a procura, não procede a essa informação, com todo o respeito que a página merece. Outra informação que eu trago para vocês agora, a informação é importante, e até vou falar também a respeito disto. Vou trazer esse trecho do vídeo de Nicola. Está aqui, gente. Gabriel Neves, volante do São Paulo, pergunta do Jackson Silva. Jackson, acabei de ver a informação de uma pessoa importante do Bahia que não vê mais ninguém nessa janela. Na próxima janela pode ser. Está aí, gente. Informação categórica de Nicola, dizendo que apurou com a fonte ligada ao Bahia que não vê mais ninguém nesta janela. Isso coincide até mesmo com essas negativas envolvendo o Bruno Pérez e envolvendo o Flaco Lopes. Sobre essa informação, é bom que se diga, eu também obtive a apuração, e a apuração desta forma, sim. Ela coincidiu com essa informação que o Nicola trouxe, e a informação que chegou para mim, e claro, é de certo modo impactante, surpreendente, mas faz parte, é de que o Bahia, em princípio, encerrou a janela de contratações. Essa, efetivamente, primeira janela, com o Vitor Hugo, Juba, que está nessa situação, enfim, mas não está decidido, mas tem pré-contrato assinado. Ademir Itaciano, é essa a realidade que a gente tem no momento. Evidentemente, essa fonte ponderou que se aparecer uma grande oportunidade de mercado, ou se tiver uma lesão que exija repor dentro do prazo aí delimitado, atletas que jogaram estadual vão ter uma janela um pouco mais estendida até dia 20 de abril. Claro, acontecendo qualquer tipo de coisa nesse sentido, o Bahia volta para o mercado. Mas a informação que eu trago para vocês, e a terceira apuração que eu trago nesse vídeo, é que realmente o Bahia não está mais disposto a fortalecer, a se fortalecer, neste momento. Vai observar, claro, assume esse risco, eu acho até de certo modo temerário, lateral direito poderia ser necessário, centro avante também, de repente foi procurado, não foi viável, e diante disto, o que se diz é que o Bahia vai segurar um pouco, esperar o desempenho, e na segunda janela, que é quando se encerram as temporadas europeias, o Bahia volta forte ao mercado desta feita, tentando prospectar atletas que estão encerrando as temporadas ditas europeias. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha por geral, e para completar, acabou de ver o vídeo, clique aqui no link, fique interessado no primeiro comentário, e adquira esse tênis realmente promocional na Centauro, é Nike, e é realmente de muita qualidade. Tamo junto, saudações colores, e até a próxima. Tchau, tchau.